Uma equipa de cientistas investigou a aplicação de membranas de óxido de grafeno no leite. A estrutura química e laminar da membrana permitiu uma maior permeação de lactose e de água, ao mesmo tempo que repeliu gordura, proteínas e alguns minerais. Isto significa que a textura, o sabor e o valor nutricional do leite foram melhor preservados do que com as membranas poliméricas comerciais. A concentração de lactose e o fluxo de permeabilidade foi muito superior às membranas comerciais de nanofiltração, devido à camada porosa fulã e à estrutura laminar da membrana de óxido de grafeno. Esta investigação demonstra que a aplicação deste tipo de membranas na indústria alimentar, particularmente na indústria do leite, pode mesmo ser viável. O método mantém um elevado potencial de eliminação de açúcares em bebidas, preservando simultaneamente outros ingredientes e aumentando o valor nutricional. O método mantém um elevado potencial de limpar e 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 limpar. O método mantém um elevado potencial de limpar e 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 limpar.